Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor por você Bem maior que tudo que existe Quero apenas lhe dizer o porquê Que eu fiquei assim tão triste Foi a solidão e a dor Que me fez compreender Para mim não tem valor A minha vida sem você A minha vida sem você A minha vida sem você É vazia Só existe pranto e saudade Agora que você voltou Que alegria Encontrei a felicidade Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor